Senhor presidente, nossos cumprimentos aos demais vereadores dessa casa, a imprensa aqui presente, em nome da TV Câmara, cumprimentar o Laperuta, em nome da nossa população aqui presente, cumprimentar o senhor Farias, que é morador da CKP Aeroporto, zona leste da cidade de Marília, do qual esse vereador reside naquela região, juntamente com o vereador Marcos Rezende e José Luiz Queiroz. Então, nós estamos ali, naquela região, com três vereadores representando aquela região. E com tantos representantes naquela região, ainda há o que se fazer, há o que se cobrar do Executivo, para que tenhamos ali uma região da cidade bastante produtiva e bastante povoada. Hoje, aquela região realmente não se tem onde mais se construir. E o que nós clamamos ali e que nos preocupa muito é, no tocante, a área da segurança pública. Tem tidos ali naquela região da cidade, como em outras regiões também, a necessidade da cobertura, doutor Nardi, aquela cobertura do helicóptero, dando aí para o nosso policial militar, que está aí numa perseguição, que está aí, acabou de acontecer aí um sequestro e nós temos que acionar, senhor delegado Luiz Damasceno, um helicóptero que tem que vir ou de Prudente ou de Bauru. E o governador do Estado, dentro do seu programa de segurança pública, já destinou para a cidade de Marília, vereador Marcos Rezende e vereador Marcos Tódio. A sensação de estarmos aí com as nossas câmaras, o fator, vereador Maurício, você que até pouco tempo estava aí nas suas atividades afins de polícia militar e, por sinal, um excelente policial militar dedicado à formação de outros jovens policial militar, pode e com certeza sabe da necessidade de termos, vereador Danilo, aqui na nossa cidade, a base, o helicóptero baseado aqui na nossa cidade, para que nós possamos, com maior urgência e maior rapidez, dar uma resposta aos fatos ocorridos, vereador Zé Luiz. Então, o governo do Estado tem recurso, está dentro de sua programação de segurança pública, já solicitamos há pouco tempo aqui nessa casa a instalação de mais câmaras e, até para a informação da nossa população, o nosso presidente enviou direto na Casa Civil, através do nosso deputado lá, líder do partido aqui na cidade de Bauru, e foi encaminhado para que nós tenhamos, com a maior brevidade, não só as câmaras, mas também a disposição da cidade de Marília, esse helicóptero que já foi prometido em outras ocasiões e que, em razão do crescimento da criminalidade, até nos controles que nós temos aí de populacional da nossa cidade, já passou-se da hora de nós termos essa aeronave aqui na nossa cidade para garantir à nossa população a sua segurança pública. Então, é nesses termos, senhor delegado Ilson Amaceno e senhores vereadores e população que acompanha aqui a transmissão da nossa sessão, que estamos aqui discutindo esse requerimento, que eu falo que é de grande importância. Segurança pública hoje, a cada dia, a cada momento, nós abrimos as páginas dos jornais e os noticiários, o vereador Marcos Rezende, está lá, é a polícia militar, é empregada não no serviço preventivo, mas empregada em dar uma resposta àquela ocorrência já ocorrida. Lá nos anos 60, 70, nós falávamos em presos, olha bem, senhores, nós falávamos em presos políticos, os que falavam nos anos 60, 70, eram em presos políticos, não tinham um alto índice de criminalidade. Hoje, por incrível que pareça, o vereador Cícero, é vergonhoso, mas voltou-se a falar novamente em presos políticos, tenho dito.